Hoje vamos aprender a fazer uma composteira doméstica super prática e simples com galão de água de 20 litros e seu suporte. Vamos começar cortando o fundo do galão e fazendo furos para oxigenação e eliminação dos gases decorrentes da decomposição dos alimentos. Vamos tampar a boca do galão com uma tela fina ou tecido fino com a finalidade de captar apenas o churume pelo suporte e manter a parte sólida do composto no galão. Agora vamos começar com a camada de carbono. No caso, usamos folhas secas para evitar o entupimento do bico do galão. E agora a camada de nitrogênio que são os alimentos em si. Temos vídeos no canal explicando o que são as camadas de carbono e nitrogênio. E também temos vídeos explicando o que pode e o que não pode colocar na compostagem. E assim vamos alternando camadas de carbono e nitrogênio. No meio do galão acrescentamos uma camada de terra com minhocas californianas para a produção de humus de minhoca. Assista também nosso vídeo no canal sobre humus de minhoca. E continuamos alternando camadas de carbono e nitrogênio até a última camada ser de carbono para que os alimentos fiquem menos expostos. Vedamos o galão com uma meia calça infantil com a finalidade de evitar moscas e outros insetos. Tampamos o galão e pronto. Depois de 2 a 4 semanas você já terá uma boa quantidade de churume sendo produzido. Conforme a decomposição acontece você pode ir acrescentando novas camadas de nitrogênio e carbono. Quer mais dicas como essa? Então siga e compartilhe o canal com aquele amigo que vai adorar essa ideia. E até o próximo vídeo.